E aí meus lindos, como é que vocês estão? Hoje a gente vai assistir um jogo que eu acho que eu esperei um ano pra assistir A grande final do World Foot Volei De um lado a Maurita Vinho, do outro lado Indy Felipe Um jogaço, então eu já vou pedir pra você deixar seu like, que esse jogo merece demais Se inscrever no canal, se inscreva que tem jogos novos todos os dias Vídeos novos todos os dias Se inscreva no canal do World Foot Volei E bora pro jogo? Que rapaz, eu tô muito, muito ansioso pra ver o que vai dar isso Quem será que vai se consagrar os grandes campeões mundiais? Eu tô aqui o clubista, mas eu tô torcendo para o Foot Volei hoje Que seja de verdade um super final feliz aqui É isso, estagiário E outra situação, quem tá muito feliz, certamente vai continuar muito feliz É o Rica, né? Todos os quatro atletas da atleta São atletas da atleta E mais um grande trabalho aí com estes fenômenos Trazendo duas duplas Pra final do campeonato mundial Então, além do título que tá no Brasil Também vai ficar com atleta É verdade Vamos nessa Tá na hora da grande final Hora da decisão Vai começar, hein? Indy Felipe Tavinha Mauri Subiu a bola, começou a final Hum, começa como? Começa como essa grande final No final, né? Pai Nossa, pegou Voltou Flechada Uma flechada Coisa a zero, hein? Começam bem o jogo 2x0, Brasil 3 Que início de partida Que defesa que fez o índio lá De chilena E depois na especialidade, né? Saiu o cartão de visita Esse daí é da casa O Shark Attack vira mais uma Vamos lá, vamos pro jogador Saco em feito Quebraram o primeiro passe Vem Tavinho Perdeu o time na bola, Tavinho Ele tava Tem a questão do vento, né? 3x0 ao jogo Mas quebrou Vamos lá, vamos pro jogo Olha o Shark Boa bola, Mauri Primeiro ponto Tavinho a Mauri nessa final 1-3 é o game agora 1-3 é o game É o Caça Shark Botando essa bola De Manaus para o mundo Temos um atleta de Manaus Um atleta de São Fidelis Dois atletas da Bahia Bahia É isso, Brasil Espalhado aí dentro de quadra, né? A missa geração cultural, nacional Vamos pro jogo Vamos ver esse ataque Shark Ataque do Felipe Vira mais uma Mordoada Os moleques Parece estar muito bem concentrados Verdade Se pontuar de novo Eu posso mesmo pedir tempo Pegou, meu amigo Que nojento Nossa Que show Que show Que show Que show Os moleques estão voando demais, mano Olha isso Olha isso Nojento Nojento Foi sem força Que isso, velho Barreio dobrado, parceiro E segue o índio no serviço 5 a 1 ao game Primeiro 7 Pra você na final Final masculina Lannin Reich Sagrado campeões mundiais Agora há pouco Vem Shark Subiu Lobby de Shark Bola boa Bola boa Lobby de Shark 2-5 ao jogo É, subiu o paredão Ali do índio Na tentativa do bloqueio De Shark Amaury Marotamente Conseguiu tirar ali Um lobby Passou por cima Não, não foi desse lance Eu achei que era o replay Desse lance Mas enfim Passou por cima do bloqueio E colocou no fundo do quadro Olha lá Vamos pro jogo Vamos ver esse ataque Passou essa bola De graça Beleza Contra golpe Felipe Desperdiçou a chance Desperdiçou a chance Ali o Felipe Olha o Maury De graça Balançada Pegou o Amaury Que isso Aí ele foi inteligente Muito inteligente Tá demais Defesa 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 Tá vendo o detalhe Não foi beijinho Não Eu achei estranho Um lobby De beijinho Mas Esses caras Invento Cada uma Seria Demais Quase A gente tem A gente tem Quatro grandes Executores Quatro grandes Executores De Shark Ataque Tanto Tavinha A Maury Tem Shark Muito violento Assim como o Indy Felipe A diferença É só que Acho que o Indy Consegue subir Um pouquinho Mais alto Ele consegue Pegar Uma bola Passada Já passando Da rede Já quase Do lado Do adversário Shark Do Indy Embassado Olha o Dedé Lá de fundo Bonitão Todo de óculos escuro Todo pá De defesa Nossa Nossa Que bola Tavinha de frente Ainda A gente falou Da qualidade No Shark Ataque Dos quatro E daí O Amaury Já demonstrou Isso Uma porrada Só que Brilhante A defesa Do Felipe A bola Voltou De graça Daí O papel Dele Foi levantar E fez isso Muito bem Daí Tavinha É Tavinha E tome Sark Feito Recepção De bola Passou Essa bola Ele fez Abriu o compasso Agora pra virar Essa bola Pra fazer mais um ponto É o oitavo De Indy Felipe Nesse primeiro 7, 5, 8 É o game Essa bola Mais passada Na levantada O ideal Falando de fora Aquele que não Só fala E não faz nada Mas seria o Amaury subir Pra tentar o bloqueio Porque como eu falei Ele consegue pegar a bola Passando Então nunca sabe Se o Indy Vai tocar nela Ou não Nossa Que pingo Que pingo Calmíssimo Tá mesmo Calmíssimo Tome-li 9, 6 No jogo Tavinho bloqueou Tocou na bola Mas não tirou Essa bola Subiu certo Pro bloqueio Fez o que tinha Que fazer Mas acabou Vencendo ali A cabeça Do Felipe Acabou vencendo O pé Do Tavinho 9, 6 No jogo Boa Nossa Amaury Tá jogando Muito Essa final Esse cara Tá confortável Ali né Trocando ponto Mas como é que defende Um Xhaka Que bate na fita Bahia Boys Batada 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 Oito Oito Dez Joguinho Vixi Bora Pois é Pois é Pois é O Índio O Índio Três pontos de vantagem 11, 8 É o jogo Primeiro 7 Brasil 3 Índio Felipe vencendo Tavinho Amaury Brasil 2 Respirou Concentrou Pé direito Saco Feito Recepção Do Tavinho Passou Essa bola Ele tocou E nasce Filiz com essa bola 9, 11 É o jogo Impressionante A bola tinha Passada Praticamente nada Passa naça Colocar o pé E botar essa bola Para baixo Vamos lá Vamos em frente Tá pronto Pro saque Mais uma vez Cadê a torcida Do Brasil Otavinho Vamos lá Com o saque Feito Recepção De bola Vamos ver Esse ataque Vem Felipe No saque Vira Tô na baixa Fazendo mais um ponto 12, 9 É o jogo É a reta final Do primeiro set Melhor na partida Quase 10 mil pessoas Já hein Top Isso Até 15 pontos Se precisarmos De um Tie break De um terceiro set Daí até 11 Lembrando também As medidas Da quadra Padrão europeu 8 por 8 Um pouquinho menor A quadra O que Diminui a área De ataque Facilita A defesa Sim Vamos lá Vai pro saque Felipe Tavinho Amauri Tavinho Pra baixo Tavinho Vira Vira mais uma Décimo ponto 10, 12 Agora 2 pontos A diferença Murdoada Pra baixo Vem Toma Toma Indy e Filipe fazem mais um. 3 de 10 é o jogo. Que defesa. Corre atrás, essa bala não volta. Décimo primeiro ponto. O árbitro tá na frente, ele tem que fazer um desvio ali, mas... Tentou buscar uma bola, impossível agora. Olha onde foi, ó. Reveja aí, ó. Foi. Lá vai, 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 vai. Não chegou. Essa bala não voltou. Vamos lá, vamos pro jogo. Essa é a final do World Football. Você acompanhando aqui no Parque Diamante Mais Energia. Saque feito. Recepção de bola, lá vem o Índio, vem pro Shark. Fechada. Set point. Tem o ponto do primeiro set. Tem o ponto do fecha do primeiro set. 14 e 11 é o jogo, Fete. É isso, tem a bola que pode finalizar, fechar o jogo. Indy e Filipe fizeram um primeiro set muito bom até aqui. E merecidamente aí, estão conquistando esse primeiro set, levando esse primeiro set pra casa, fechando a conta. Mas vamos ver, tá vendo, Maurício, do outro lado. Tudo pode acontecer. Nossa, fora. Puta, mas ia dar muito bom. Se ele acerta... Qual que vai ser a conversa? Vamos prestar atenção. Vamos futricar a conversa dos outros. Vamos ver. Vamos ver. Bora, bora, bora. É, anda de novo. Olha o camarote. Vai, torcida. Vai, torcida. Cadê a galera de Capitari? Cadê a pressão da região sul? Bora lá. Bora lá que tem mais decisão. Segundo sete, papai. Um a zero pra Indy e Filipe, já. Boa bola. Inteligente. Ah, ficou fácil, mano. Os dois foram pra trás ali. O Indy já logo viu. Meteu a joga ou não. Se liga, ó. Vamos lá, vamos pro jogo. Vai pro saque Indy, um a um, segundo sete. Saque feito. Recepção de bola lá. Vem, Tavinho, pingou pra trás. Vem, Tavinho. É um que precisa entrar um pouquinho mais no jogo, né, Fetinho? Sim. Mostrou que pelo menos... Precisa mesmo. ...segundo sete, tá ligado aí. Pingo. Desarmando a marcação aí do Indy e Filipe. A marcação tava no fundo do quadro, sem chance de defesa. Mas é isso, Tavinho. O Amaury precisa muito do Tavinho. O Tavinho, obviamente, tem um papel muito importante na parte de qualidade dentro do quadro, mas motivacional e de dar confiança pra Amaury. Então, o Amaury precisa muito do Tavinho. Na verdade. Tendou salvar essa bola agora. Indy e Filipe, que não tem nada a ver com isso, estão dando show. O Tavinho ainda conseguiu beliscar a bola, mas foi pra fora. Boa bola de novo. Eu conheço o Cucurucu. Caramba. O que subiu o Indy agora pra virar essa bola foi um absurdo. Três iguais. Ele sobe demais. Parece que... Tem que ter uma elástica ali embaixo daquela areia ali. O Tavinho sobe o Indy pra fazer o ataque. Toma esse lobby, maluco. Boa bolaça agora no Filipe no lobby de agora no fundo quadra. Inteligentíssimo. Ele foi pra frente, matou. Foi pra conta o pontadinho de Filipe. Que defesa, meu amigo. Segura o Iceman agora, hein. Segura o Iceman. E os caras estão jogando tranquilo, velho. Feliz. Os caras estão voando. Tirou muito bem, velho. Tirou muito bem. na hora já. Na hora já Pegou, pegou Pegou, agora No replay, então Pegou forte, pegou Ruth Claro, Ruth Sem dúvidas Vixi, tavam os dois lá em morte Marcado, Tavinho Balançou Tem defesa Contra golpe do Felipe Na diagonal Se ele pinga pra trás ali A Mauri, a Mauri Não Nem com nove metros Ia dar dentro Acho que isso é Nervosismo Por ser um world futebol Que é um título que Ninguém tem ali, né? Que tá dentro de quadra Só que em de Felipe Tão Serenos Olha como tá lotada a arena Nossa Nossa Foi que não foi Foi que não foi Foi que não foi Ele ia pro Shark Nossa, que defesa Que defesa, meu amigo Não dá Não dá Olha isso, velho Olha a calma pra atacar Conhecimento do tamanho da quadra Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Os caras estão dando show Seria difícil tirar o título deles Na moral Na moral Vamos lá Vamos em frente Vamos pro jogo 7-5 Taque feito Amauri Davinho Amauri Shark do Amauri Meio fundo Bola boa Meia Sete É o jogo Meia Sete É o game Bela O Shark do defesa Como tinha dito o Pete Abriu E ele no fundo do quadra Garantiu É isso Conseguiu Derrubar ali Conseguiu enganar a marcação Fazendo mais um ponto Sexto ponto Um pontinho atrás ainda Amauri E tá vindo Vamos lá Vamos pro jogo Vamos ver esse ataque Vem pro Shark Nossa que defesa Aí ele apareceu Aí ele apareceu pro jogo Agora a fera soltou Soltaram a fera Nossa Crack Falei que soltou a fera Vira o jogo Vira o jogo Oito sete É o game Índio e Felipe Vem jogando demais Estão fazendo Um mundial Que não tem Uma vírgula Pra retificar Pra ajustar Pra mudar Porém Qualquer momento De distração Qualquer Desligada Que dá Aí no disjuntor Jogando contra Esses dois caras Aí Tavinho Amauri Pode custar caro Passam na frente Tavinho Amauri Na frente Tavinho Amauri Saque Tamauri Excepção de bola Vamos ver O Felipe Tá longe da rede Atacou Tocou na fita Amauri Marca Tavinho Levanta Amauri No chão Os cara desligou Olha ele pedir tempo Ali do outro lado Vira e abre E os cara cresceu É o jogo É o momento De bobeira Da dupla Baiana De Felipe E que Tavinho Amauri Aproveitam Aproveitam Muito bem Conseguindo defender Ajustando a defesa Acho que é o ponto Que tava mais abaixo Aí na dupla Tavinho Amauri Era esse ajuste Na defesa Pra conseguir Tentar neutralizar Os ataques Tinha de Felipe Conseguiram fazer isso E começaram a ver a bola Começaram a botar a bola Pra areia Passam na frente Abrem dois pontos Vamos escutá-los Não podemos relaxar É fato, né? Os meninos têm que voltar bem agora Porque se levar pro terceiro set Vai pegar fogo Eu quero um terceiro set Não sei vocês Tá, então Voltando pra quadra Dupla Da Bahia Tavinho Amauri Já estão em quadra E de Felipe Que ao longo de todas as competições Que a gente vai acompanhando O crescimento dessa dupla Extraordinária Da Bahia Uma dupla muito regular Uma dupla Que cada um tem o seu papel Muito bem definido Que são consistentes Em todos os fundamentos Os dois conseguem atacar E defender muito bem Vamos lá Vamos em frente Vamos ver como volta Um Os dois Vamos Ixi Jogou na rede O Felipe ficou na rede 10-7 é o jogo 10-7 é o jogo Não sei não Tá me cheirando tiebreak Não sei não Já consigo ver Ele tá aqui Tá com carinha de tiebreak Esse jogo Abaixo Um mosquito voando aqui Uma grande geração de energia Fique conosco Fique conosco Esse apoio maravilhoso A esporte Para que a gente tenha Mais eventos como esse Desse tamanho Apoiando o esporte A integração da comunidade Geral Que tá dando um show E tá lotando essa arena Aqui nesse parque maravilhoso Que espetáculo Este é o World Football Bom mundo de futebol Com certeza é a primeira de muitas Não há dúvida quanto a isso Primeira de muitas Indiscutível Vamos lá Vamos pro jogo Vai pro saque Sacando Felipe Tavinho Amauri Amauri no saque Ele também entrou no jogo 11 e 8 a ver Isso tá como agora Amauri envenenado Manaus Acompanhando este Menino a sua cria Amauri Jogando uma enormidade Ao lado de Otávio Olha só o saque feito Indio Felipe Que defesa da Amauri Que defesa da Amauri Deixou o Tavinho Na condição Olha só Falou vai lá Tavinho Inteligentemente Acelerou Mais uma grande defesa No ataque ali Do playing de Felipe E depois virando a bola Tá vindo a Amauri Muito, muito, muito bem No final do segundo set Vamos lá Vamos pro jogo Do saque feito Vamos ver esse ataque Crava A dataça de bola Do Felipe Bola no chão Atenção Diamante Mais um dedinho A extração de petróleo Começou Bola pra baixo Tentando 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 Correr atrás Do preju É impressionante A altura Que sobe E consegue bater De baixo Pra cima Com a cabeça Um pulso Incrível Ali Esse ataque Dos meninos Baianos A Bahia Está de olho Em Indio Felipe Nossa A Maurícia Manda a responsa Eu sou obrigado A dizer É a parábola Perfeita É o arco Perpendicular A curvatura Incêndio Ainda graus O ponto de queda E a bola No chão 13 e 9 Ele só Dois pontos De levar Pro time break O jogo E tome inside E tome inside Para fora Forçou muito É o momento Terço Da quadra Essa tensão Sentindo o jogo Anterior Por outros fatores Porque nós podemos Ter um tie break Vai pro saco O Felipe Jogou no Tavinho Tentou surpreender Bola passou de graça Quebrado passe Bola levantada Vem o Indio Balançou Ixi Passou de graça No Tavinho Nossa Que defesa Tome-lhe 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 Se redimiu Se redimiu E a defesa E a defesa E a defesa E a defesa Dá pra citar Nada Dá pra citar Nada Estratégia Conceito Conceito De estratégia Em inglês Strategy Nossa Teremos tie break Teremos tie break Pegou, velho Tiebreak Oh Bicho, tá como Mil por hora, mil por cento Torcida pra nenhum lado Obviamente, mas eu confesso que eu queria Estava torcendo sim Pelo Tiebreak, pra gente ver mais Desses atletas em quadra, pra gente ver mais Nessa grande partida, nesse grande duelo Medindo forças Os meninos da Bahia, com essa dupla Que, repassando 15 torneios juntos Sem contar esse Esse já é o décimo sexto 15 torneios juntos 15 finais e 13 títulos Jogando juntos Então agora, décimo sexto Campeonato Chegando em mais uma final Agora a gente vai ver se eles vão Somar mais um título Nessa caminhada Vitoriosa De Itavinha e Amaury Desse lado aí, como a gente vê Indy e Felipe estão Recém começando a construir A sua história, escrever O seu nome na história do futebol E já enfrentando De igual pra igual Uma dupla de esquilates Vencendo o primeiro set muito bem Perderam o segundo Tudo em aberto Pra gente ver quem será o campeão mundial Voltei, né Fui pegar um Suco de cevada Pra ver esse tiebreak Verdade Não vai perder nenhum set É isso Campanha irretocável Os meninos da Bahia Não tinham perdido nenhum set Nesse mundial até aqui Que agora conhece a primeira derrota No set, né Sempre é melhor de três Que agora vamos ver no tiebreak Quem vai levar a melhor, Guga Lembrando que eles venceram Tavinha Amaury Por 2 a 0 Foi, né? Primeiro jogo Foi, né? A primeira fase Então, meus nobres Tá na hora de definição agora, hein? Agora tá abarrotado aqui O parque diamante Mais energia Último e decisivo set Nós teremos Quatro campeões diferentes Nós tivemos Em 2019 Paraná e Vinícius Em três etapas Em 2020 Nós tivemos Renan e Felipe Em 2021 E o Tinho e Franklin E agora em 2022 Tivemos Brice e Sandrê E esse ano Será o novo campeão Ah, é verdade Verdade Vocês têm razão Perderam o set Pra gente ninguém Vocês têm razão Perdão É a hora A hora é agora Daqui não passa Seja pra uma dupla Ou pra outra Bahia Representada aí Muito bem Representada por Indy Felipe Fizeram um grande Primeiro set Segundo set Tavinha e Maurício Conseguiram anular Marcar melhor Virar a bola Venceram o segundo Tavinha e Maurício Segundo set E agora vamos Tudo pro terceiro set Galera de casa Que tá nos acompanhando Faça suas apostas Porque o bicho Vai pegar dentro de quadra E conheceremos Dentro Quem chegar a 11 Primeiro, né? Se a gente não for pro Abre dois Quem chegar a 11 Primeiro Terceiro set Mais curto, né? Lembrando Primeiro, segundo set Até 15 pontos O terceiro Tiebreak Até a 11 Então conheceremos Dentro de instantes A próxima dupla Brasileira Campeã mundial É isso Vamos nessa Vamos pro tiebreak Então Vamos nessa É o momento É a hora Completamente lotado Complexo Você vê nessa imagem Lotado Lotado Especialmente naquele Dois cantos O corner Onde não tem arquibancada Galera montuada Pra conseguir pegar Os camarotes Tudo cheio 100% Aqui no parque Diamante Mais energia Vamos pro saque Começou o tiebreak Primeiro ataque do jogo Amaury Defende o índio Lá vem ele no chá Boa bola Boa bola Trabre forte Tiebreak 1x0 1x0 De Felipe É Vencendo o bloqueio De Amaury Tentou subir Cresceu o paredão Ali pra cima dele Ele não quis nem saber Barril dobrado Botou pro lado Direcionou o Shark Ataque Pra derrubar Essa bola Na areia Prestou a sola Vamos lá Vamos pro jogo Vem pra atacar Amaury No Shark Nossa Que Shark Foi esse Quem com Shark Fere Com Shark Será ferido É isso É Essa é a mais A maior verdade Pelo menos Nessa partida Onde a gente tem Quatro Grandes atletas Que executam Muito bem O Shark Ataque Ao ataque Do Amaury Também Com muita força No limite Da quadra Na lateral Um jogo Embatado Vamos ver o Felipe Felipe de cabeça A medalha Na Amaury É presente Independente Do resultado Essa ele leva Pra casa Medalhada Ali no Shark No ataque Do Felipe Explodindo No peito Do Amaury Olha lá Não conseguiu Botar pra cima Segundo ponto Da dupla Da Bahia Torpedo Mergulhou Não tirou Dessa vez O Índio Dois Dois É o game E que porrada Devolveu Ali na mesma moeda Agora põe na cabeça Ali a tentativa De defesa Do Índio Não deu Essa bola Não volta E tudo igual Dois a dois Pegou Pegou Nossa Tavinho Como ele deu Esse pingo Como que você fez isso Cadê o replay Pelo amor de Deus Nossa senhora Pra trás Ele balançou Pra um lado E pegou pra trás Como assim Meu amigo Vamos lá Vamos pro jogo Pronto pro saque E aí E agora Ah mas se o bloco Rapazão É se passou Pra lá O último toque Foi do Felipe Né Que isso hein Que jogo Que jogo De quadra Ninguém quer perder Obviamente Vale o título mundial E daí Qualquer lance Qualquer disputa Na dúvida da arbitragem Já começa O clima a esquentar Vamos lá Vamos pro jogo Vem a Mauri Dentro de agora Marcada Cobertura Contra-ataque Felipe na rede Felipe na rede Aí ficou bom agora Pra Mauri Tavinho hein 5-3 É o jogo Olha lá Só que feito Bola levantada Felipe É agora paralela Pra cima Nossa Aí ele tem que Beijar a rede Tempo É a hora É agora Pra pedir tempo Pra Andy Felipe né Vai até 11 Só esse 7 6-3 É o jogo 6-3 É o game Esses Bastãozinhos Aí da PixBet No último World Football Ele teve Lá na Venice Beach Club E aí depois que acabou O campeonato Teve um samba Lá do Biro Maluco O que eu Dei na cabeça Do Lucão Com esses Bastãozinhos Não tá escrito Os meninos aí Se abateram agora Se não Não reviveram A chama Da emoção Esquece Vai dar mal De Tavinho Vai pegar Nossa Pegou Meu amigo Tavinho Nossa Bloqueou A Mauru Nossa Senhora Que rali Mas o que jogou A Mauru Agora Pelo amor de Deus Olha esse bloqueio Meio fundo Segurança Travou ali Personalidade 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 Agora A Mauru Defesa Boa 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 Três pontos Do título Que o A Mauri Tá jogando Essa final Sim Aí ó Aí, fora E foi em rede do Tavinho Teve É rede Ó os caras Temos um jogo Pegou, pô Se eles viram isso aí Se eles viram esse ponto Indy Felipe Vai pegar fogo, velho Olha, 12 mil pessoas assistindo Pra baixo Aí ele foi gelado Tavinho na frente dele, mano Ele solta um pingo desse Ó Tome ele Gelado É, senhora, senhora Sete e nove Sete e nove Sete e nove Pro saque, o Índio Saque forte na Maurício Esforçou bem o saque Match point Nossa Se o Tavinho tava reclamando de vontade do Amaury ontem Não pode falar que ele não tá com vontade de hoje Olha isso Olha isso Na raiva Pegou Veio Campeões mundiais Que jogou Que jogou Meus amigos O Tavinho desaba O Tavinho desaba Se emociona O Amaury que tá no chão ali Isso, o Amaury se desaba Se emociona Top, velho Top Que top Depois de um torneio difícil Que evolução Dessa dupla, hein Que evolução Dentro do torneio Que isso, Amaury Olha, tá arrepiando Quem pode parar Tavinho e Amaury É isso Meus amigos Se vocês gostaram Desse jogaço Final Digna de um World Football Peço encarecidamente Que deixe seu like Tavinho e Amaury Fizeram um campeonato Começaram ruim no campeonato Mas foram crescendo Eu acho que essa noite aí De sábado pra domingo Foi essencial pra eles Devem ter conversado bastante Porque eles encontraram ali Uma estratégia Os dois muito vibrantes Principalmente o Amaury Meu amigo A emoção tava no Na garganta dele Dava pra ver Tavinho também Como sempre Impecável E é isso Espero que vocês tenham gostado Parabéns também A Indy e Felipe Que fizeram uma Uma campanha No World Football Maravilhosa Perdendo somente aí No set Na final E é isso Espero que vocês tenham gostado Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau